Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio da série Virem Skatista Espero que vocês tenham treinado o que a gente passou pra vocês E hoje a gente vai ensinar pra vocês o heel flip e o flip Então vamos lá Bom, antes de tudo, eu recomendo ter tirado antes algumas manobras que vão te dar mais domínio sobre o borde Manobras como varial, ollie, shovitch e 180 Pois o flip e o heel flip são manobras um pouco mais difíceis e vão exigir que você já tenha um certo controle sobre o skate Eu vou começar explicando o heel flip, pois eu considero o heel flip mais fácil que o flip O heel flip é um avanço do ollie, no qual você chuta o skate pra frente enquanto está no ar Fazendo ele girar uma volta antes de aterrizar A minha dica é chutar com a ponta do pé ao invés do calcanhar Pois dessa forma você consegue simular o movimento do ollie e fazer o skate subir muito mais alto Eu recomendo chutar bem no curvo do shape No meu caso, não tem côncavo Mas se você tem um shape convencional, você deve mirar bem na parte onde tem o côncavo Eu acredito que qualquer pessoa pode fazer o heel flip em menos de 20 dias, portanto é só treinar Agora eu vou passar a vez pro esquilo que ele vai ensinar o flip pra vocês Olá pessoal, aqui é o esquilo e eu vou ensinar pra vocês o kickflip, conhecido aqui no Brasil apenas como flip O flip, assim como o heel flip, é o ato de fazer o skate girar enquanto está no ar, porém dessa vez pra trás Ou seja, na direção oposta do heel flip Para bater o flip, você precisa bater o pop e depois chutar o skate bem no côncavo do shape Apesar de o movimento do flip ser baseado no pé da frente, não se esqueça do pé de trás Logo após que você bater o pop, tente levantar as duas pernas para o alto, para que o skate gire embaixo de você O flip é uma manobra que exige um treinamento constante, porém é recompensadora e muito respeitável Então boa sorte e bons treinos É isso aí, por hoje é só Se você quiser ver os episódios anteriores da série, é só clicar aqui E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios Muito obrigado e até semana que vem!